Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, bom dia, boa tarde, boa noite, Antônio José mais uma vez com vocês. Pessoal, aconteceu um incidente lá em Brasília, no Distrito Federal. Uma carreta ficou entalada embaixo no viaduto, na Asa Norte. Esse incidente aconteceu no último sábado, dia 13, e o trânsito foi interrompido nos dois sentidos por cerca de uma hora. E o trânsito foi interrompido nos dois sentidos por cerca de uma hora. Doze homens do Corpo de Bombeiros trabalharam para remover o veículo do local. A carreta transportava um container com dimensões maiores do que permitidas para o local, segundo as reportagens que eu apurei aqui. Mas também nas reportagens não falam qual seria essa altura e se tinham placas de advertência antes do local. Mesmo assim, vale lembrar que cargas altas, cargas excedentes, o motorista tem que ficar muito atento às dimensões, tanto de largura quanto de altura, para não acontecer esse tipo de coisa. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista acionou o socorro e aguardou a chegada das viaturas. Os militares precisaram desengatar a carreta do cavalo e ainda esvaziar os pneus do veículo. E assim o caminhoneiro deu uma marcha ré e conseguiu retirar o veículo do local. E a ocorrência não teve pessoas feridas, não caiu nada em cima de ninguém e tal. Isso acontece muito em viadutos e passarelas e tal. Quando vai recapiando o asfalto, a altura vai diminuindo e eles não mudam a placa. Não sei se o caso mostrado aqui aconteceu isso, mas geralmente acontece. Vou dar um exemplo que muitos conhecem. Ali na Avenida do Estado, próxima à Feirinha da Madrugada, quase em frente ali ao mercado, lá em São Paulo, onde existe um pontilhão de trem que constantemente, quase que diariamente, baús e contêineres e até ônibus, né, ficam entalados ali embaixo daquele pontilhão. Então, principalmente se a pessoa não conhecer bem o local onde está trafegando, né, prestar muita atenção nessas placas, né, para que não ocorra esse tipo de situação. E voltando a esse caso de Brasília, esse que foi mostrado aí, quem sou eu para duvidar da estratégia dos bombeiros aí para retirar o veículo do local, né. Mas eu já vi vários caminhões, ônibus, carretas entalados, né. E no caso de carreta, é a primeira vez que eu vejo desengatar a carreta para fazer o procedimento. Não é porque se fosse um ônibus ou um caminhão truque ou toco, não teria como desengatar, né. Então, é uma curiosidade aí, a gente sabe que cada caso é um caso, cada caso merece um procedimento diferente, não é isso? Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like. E eu quero aproveitar o espaço para deixar um recado para um inscrito nosso, que pediu para a gente deixar um salve do vídeo para ele. Zidomar, muito obrigado pelas palavras, um abraço para você, para a sua família, para o povo todo aí da sua região. E não só para o Zidomar, mas a todos os meus inscritos, amigos, visitantes, colaboradores. Tenham uma semana abençoada, com muita paz, muita saúde e muita segurança no trânsito. Fiquem com Deus e até a próxima.